A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Eu teренi, eu te canso! Vai mal porra aí, eu te enjo-te! É super livre da festa!